Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, a paz de Jesus é com alegria que mais uma vez nos encontramos. Hoje no Evangelho, dentre os seus discípulos, Jesus escolhe doze para estarem com eles e para os enviarem missão. Jesus também nos escolheu, nos chamou pelo nome. Assim como ele chamou os seus apóstolos, cada um pelo seu nome, hoje ele nos chama. Chama você e a mim, para estarmos mais próximos dele. Para fazermos uma experiência da sua palavra, para nos tornarmos discípulos. Fomos escolhidos para nos tornarmos discípulos, seguidores de Cristo. E uma vez que estamos mais próximos de Jesus, temos a oportunidade de conhecê-lo. De amá-lo. E a partir deste amor, somos chamados a evangelizar. Não devemos temer, porque não estamos sozinhos. O Espírito Santo vem em nosso auxílio, com seus dons, com seus carismas, para nos capacitar a evangelizar. Jesus confere aos seus discípulos o poder de expulsar os demônios, de curar os enfermos. Pela evangelização, temos a oportunidade de levar a luz onde há trevas. De levarmos a cura ao coração daqueles que estão oprimidos pelo mal, daqueles que estão depressivos, enfermos, sem esperança. Queridos irmãos e irmãs, o evangelho é poder de cura, de restauração, de evangelização. Só poderão acreditar se houver quem anuncie. O melhor que nos aconteceu foi alguém ter nos anunciado Jesus. Ele é o Senhor da vida. Ele é aquele que veio para transformar o nosso coração. E a partir do nosso coração, transformar toda a realidade humana. Cabe a cada um de nós darmos o nosso sim generoso. O nosso sim ao projeto de salvação. E como os discípulos saíram a evangelizar, ali o povo de Israel, nós também somos chamados a evangelizar. Quantos batizados que ainda não fizeram experiência pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, queridos irmãos e irmãs, somos chamados a respondermos sim ao projeto de salvação. E continuarmos a missão evangelizadora que o Senhor nos chama a realizar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.